Ô sua pecha, olha o que você fez no meu carro com essa bola! Epa, 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 o que tá acontecendo aqui? Ah, oi, tudo bem? Oi. Meu nome é Yasmin. Prazer, Gustavo. O prazer é meu. O que aconteceu aí, Yasmin? É, então, o seu filho tava jogando bola aqui e acabou pegando a bola no meu retrovisor e quebrou. Vamos entrar, papai, a mamãe tá chamando, vamos? Quebrou, é? Uhum. A minha mãe é bem mais linda do que você. Ô, isso é coisa que se fala pra moça? Eu, hein? Vamos, papai, a mamãe vai ficar brava, vamos entrar, vem. Faz assim, Yasmin, manda pra arrumar, me manda nesse número aqui, quanto ficou que eu pago. Pode deixar, que assim que ficar pronto eu entro em contrato, viu? Beijo.